Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer mais um vídeo aqui de Cyberpunk 2077 Na missãozinha, vou apertar o J aqui gente, na missãozinha aqui, ó, boneca cibernética, presta bem atenção gente Antes de falar com a Judy, você vai pegar uma arma lendária, eu acho que é lendária, beleza? Você vai falar com as bonequinhas aqui e vamos lá seguir em frente aqui, vamos falar com ela ali ó, aqui é bem simples tá gente? Só seguir aqui a boate, vamos lá pro baixo aqui, tá rodando o som aí, e aí você vai ter uma salinha escondidinha lá, você vai pegar uma arma lendária lá Quando eu levo 50 barra 50 né gente, talvez pra mim seja lendária, eu não sei se vai ser lendária pra você também Mas fica aqui ó, chegou aqui, vai falar com ela aqui ó, chegou nessa porta principal aqui, tá vendo? Ela vai estar aqui pra você falar com ela, certo? Você vai ir do lado oposto, naquela portinha lá, beleza? Ela vai estar desse lado aqui, não pra com ela ainda, e vamos aqui ó, nessa salinha aqui, pegar uma arma Opa, deixa eu pegar uns cacos aqui também né? E vai ter aqui numa mesa uma arma lendária, eu acho que é lendária tá? Olha lá, vamos pegar aqui ó, deixa eu pegar aqui, show, vamos lá Daqui abaixo eu vou pegar nossa arma, agora sim ó, vamos aqui Ah, parece difícil aqui hein? Bom, pegamos ela aqui ó, vamos meter a letra I aqui, e vamos dar uma olhadinha, qual que é a arma que a gente pegou aqui É além da, é épica, desculpa, icônica, arma icônica, beleza? Que é a Lizzy, arma icônica, mas você pode transformar ela em lendária também tá gente? Só tem que vir aqui ó, vamos ver se consigo transformar ela em lendária É a Lizzy né? Deixa eu ver se consigo pegar essa pra vocês aqui, essa aqui? Não, essa, acho que é só o formato do desenho dela Deixa eu apertar o I aqui de novo, mochila, ela é uma pistolinha né? Ó, uma pistolinha, vamos lá Tá, o I, eu tô com uma arma, essa aqui é a maquiagem boa rapaz, também aqui é legal viu? Deixa eu fazer aqui em criação, deixa eu conseguir deixar essa arma aqui lendária É essa aqui ó, não é essa Não, também não é essa Não é, não é essa aqui não Tem uma maneira de deixar ela lendária, mas vou dar uma olhadinha com calma aí e falar pra vocês, beleza? Então você tem uma arma icônica aí Tô aproveitando e dando uma olhadinha nas arminhas aqui ó, show? É rapaz, essa arminha, dá pra melhorar ela também tá? Você vem aqui ó, aperta aqui o I de novo, tá? E mochila, vamos pegar nossa arma aqui ó, se quiser melhorar ela Deixa eu colocar ela aqui num lugar Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa arma aqui ó Essa aqui ó, tá com 591 Pra melhorar ela, vamos ver o que eu vou gastar Não gasta muita coisa, não tem recurso ó Aproveitar que tá aqui né? O bom que essa arma aqui tem o que? Ela é uma arma... Atira balas a mais por disparo Aumenta o número de balas disparadas quando carregada completamente É legal isso aqui hein? Tá no máximo aqui Vamos ver se eu deixo ela no máximo aqui Se eu posso melhorar ela na elaboração aqui Deixa eu pôr aqui no I de novo Deixa eu apertar o I de novo Deixa eu equipar ela aqui nessa aqui ó Vamos pôr aqui ó Vamos ver se... Ó, opa, tem... Tem... Quatro... Rapaz, é uma minha interessante hein É interessante Deixa eu deixar aqui... Eu tô colocando os modsinho aqui Pra ver o quanto de dano que ela daria, tá? Vamos apertar aqui o... Vamos apertar o I de novo E ver se eu consigo melhorar essa arma aqui agora E ação Melhorias Elaboração Cadê a nossa arminha? Não, não tá ainda Depois eu tenho que descobrir como faz pra melhorar Que ainda falta alguma coisinha aqui Pra melhorar essa arma aqui da Judite Falou gente? Deixa eu ir aqui no vídeo E aí você vai tá com sua arminha aí Tá? Antes de falar com ela E aí eu vou fazer a missãozinha da Judite Show de bola? Então fica aí Uma dica pra vocês Sabe que eu esqueci como faz pra deixar ela lendária? Mas aí eu vou tá Com a ideia com a nossa Gatinha ela, né? A gente não tem mais nada pra falar Achei que isso tava bem claro Calma 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 Deixa eu ir aqui no vídeo Que eu tô aqui na recuperação, gente Até mais, valeu